José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, galera. Vamos abrir o programa de hoje com aquela confusão de ontem à noite no Fluminense. Cerca de 100 torcedores invadindo a sede da Irlanda G, uma sede bonita pra caramba, e tomaram o Salão Nobre de... Ocuparam logo a Irlanda G. Eles pediam a saída do presidente do clube. É faixa pra cá, faixa pra lá, grito de guerra, lá do VT. Do lado de fora, bombas e morteiros para protestar contra o presidente do Fluminense, Pedro Abade. Do lado de dentro da sede Tricolor, nas Laranjeiras, acontecia a reunião para definir o novo presidente do Conselho Deliberativo. Irritados com a atual diretoria, cerca de 200 torcedores invadiram o Salão Nobre. Os seguranças até tentaram impedir, mas o esforço foi em vão. A reunião acabou sendo suspensa. A data da nova eleição ainda não foi marcada. Enquanto isso, o presidente interino, Fernando César, segue à frente do Conselho Deliberativo do Fluminense. Então, todo e qualquer protesto é lícito, desde que seja feito sem nenhuma violência. E o que foi feito hoje aqui. Depois conversamos com um grupo de torcedores, eles saíram também ordinariamente, foi tudo feito na maior fidalguia característica do Fluminense. Os muros do clube foram cobertos, com pechações contra Pedro Abad e o Flussócio. Jogadores e funcionários estão com salários atrasados. O prazo dado pela diretoria para quitar os débitos termina hoje. Mesmo sem os rendimentos, o Tricolor tem um importante compromisso nesta quarta-feira. O time estreia na Copa do Brasil, diante do Caldense, em Poços de Caldas. Gerson Cainhotinha de Ouro. Quem entra numa sede de um clube é o sócio. Normalmente é o sócio. Essa galera aí, duvido que todo mundo fosse sócio. Mas existe uma intimidade, uma conivência de muitos e muitos anos, com as chamadas torcidas organizadas e as diretorias de clube. E aí, o protesto é esse que eles sabem fazer e que não é o ideal. Cainhotinha, Gerson, isso vai resolver o problema do futebol do Fluminense? Sou eu. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Não vai resolver. E outra coisa. Isso já teve uma vez. Jogaram pedra, quebraram os vidros, incendiaram vários lugares, cortinas. Isso não adianta. Não adianta. Tem que ter protesto? Tem. Agora, desde que seja o negócio organizado. Agora, será? É a grande pergunta que você fez. Será que essa galera toda que está aí, a galera de sócio, pagante, vamos saber. Porque, do contrário, não deveria nem entrar. Segurança, também não adianta. Agora, o problema maior é esse. Falta de dinheiro, falta de grandes jogadores, não vou nem dizer craque, mas de grandes jogadores, está certo? E? Como é que vamos fazer? Se não tem nada disso. E ainda vendendo, porque tem que vender, de uma maneira ou de outra, independentemente de qualquer outra coisa, os grandes jogadores. Dá nisso. se perder para a Caldezzi, espero que venha aí. E olha aqui, nessa história toda da crise financeira do Fluminense, um profissional do mais alto nível que foi contratado, que é o Paulo Autuori, transmitiu para o grupo, para os jogadores, a informação que ele colheu da diretoria, que até hoje colocaria salários em dia. Se isso não acontecer, Paulo Autuori vai dar no pé. E aí, Gilson Ricardo? Tudo bem, garotinho? Alô, galera. Não tem saída, né, Zeca? Paulo Autuori veio. Tiraram o Alexandre Torres. Aí veio o Paulo Autuori. Aí, ó, vamos aqui, ali, lá, vamos pagar aqui, pagar ali. Aí, para que que trouxeram o Paulo Autuori para gastar essa grana, se não tem dinheiro? Não, e com um detalhe a mais, como não foi cumprido o compromisso com a Receita Federal, depois da transferência do Wellington Nem, o Fluminense não cumpriu naquela ocasião 12 milhões, está tendo bloqueado sempre 30% da arrecadação, o que agrava mais ainda essas vendas. A arrecadação de quê? Não tem arrecadação. Pois é, arrecadação de quê? 100 e pouco, 200 torcedores, Fernandinho. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Exatamente, o dinheiro do Wendel não está na conta do Fluminense ainda e 30% está bloqueado. O que acontece? Por isso que o Fluminense está desesperado para tentar vender o Henrique Dourado para o Flamengo. Está baixando bem o preço justamente por isso, porque prometeu até hoje pagar os salários vencidos de 2016, 2017, décimo terceiro e férias e cinco meses de direito de imagem. Isso é muita coisa. Por isso que está nessa correria. Vale lembrar que antes do autório assumir, houve uma conversa que poderia ser o Parreira. Vocês lembram disso? O Parreira chegou a mostrar a vontade e depois, ó, me deu um pé o Parreira e está certo, ele é um profissional. Imagina a loucura que está lá agora. Parreira é para ser presidente da CBF. É verdade. O padrão dele, o perfil dele é para ser presidente da entidade. Agora, com um detalhe. É o que nós estamos esperando. Sabe quem é que o Fluminense está querendo? Quem? Hernani Brocador. É. Se eu não me engano, o Hernani Brocador já andou aí para o Mundo Árabe, também não recebeu lá. Não faz diferença. Nem ele e nem o Flamengo. É, nem o Flamengo. Nem ele e nem o Flamengo. Então, se ele for para o Fluminense... Ele não vai receber de novo. Ele não vem amanhã. Ou seja, o Hernani Brocador, para onde ele vai, ele não recebe. O Flamengo vendeu o Hernani Brocador para o Mundo Árabe, não recebeu. Hernani Brocador não recebeu. Na época, ele foi o artilheiro do Brasil. Foi, foi. O Flamengo se livrou dele. Ele não vem amanhã? Você não vem amanhã. Agora, eu não venho, mas sabe quem já foi para a noite carioca? Ai, meu Deus. Quem? 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 Goleiro Júlio César. Enquanto a Suzana Werner continua em Portugal, o jogador foi para o balado, acompanhado de quem? Quem? Adriano Imperador. E foi flagrado ao lado de várias mulheres. Se ele fosse flagrado ao lado de vários homens, como aconteceu com a Cristiane Brasil, o nego ia malhar. Porque está cercado de mulher, está malhando também, Gerson? E a família, Gerson? O que você ontem defendeu aqui? E a família? Não é lugar para um homem casado. Não é. É o brega? Não, o brega é ótimo. Agora, não nessas circunstâncias. Agora, deve ter alguma história aí. Não tem nada a ver? Até que não tem. Comportar. Bom menino, bom menino. Pois é. Mas deixa na reta, cara. Aí, ó. Acontece. Está pensando que isso não está rodando no mundo? É, lógico. Está rodando. Para a internet agora. É, pois, Gilson, com rede social. E tal. Por isso que tem jogador aí, quando faz festinha, as meninas, as primas, tem que deixar o celular na portaria. Isso. Todo mundo é recolhido. Para não acontecer isso, Gerson. É só ligar para o Ronaldinho Gaúcho, que ele explica para eles como é que faz. Isso. Gerencia, gerencia. Ele vai dizer, olha, faz assim, sabe que é comigo mesmo. Mas o Ronaldinho Gaúcho, tranquilo. Mas o Ronaldinho Gaúcho é solteiro. É, é verdade. Ele pode fazer bem e pode fazer mal. Para ele, nada pega. Ronaldinho Gaúcho faz a fila. Foi mal, foi mal. Olha aqui. Mas ele estava à noite, mas ele já foi logo fazer o primeiro treino. Primeiro treino com a camisa do Flamengo. Ele foi acompanhado por olhares atentos, reparem bem, dos jovens goleiros da base rubro-negra. Ou seja, uma referência para essa garotada, o Júlio César treinando e os garotos olhando. O Flamengo tem formado bons goleiros, Gerson. Bons goleiros. E ele, como goleiro, excepcional. César, Thiago. Exatamente. E outra coisa. E agora é esse Iago que jogou aí a corpinha também. E outra coisa. Ele vai ensinar para essa molecada aí. Como é que faz, como é que não faz. Porque ele é talimbado. Tanto no Brasil quanto no Europa. Porque lá fora ele pegou para caramba. Quando largar, depois desse tremezo, despediu, eu não tenho dúvida que ele vai ser treinador de goleiro no Flamengo. E o Flamengo mandou o treinador embora. Lembra? Por causa da história do Moura. Encaixa ele como treinador. Fica aí treinando. Vai aqui, vai ali. Explica como é que faz. É um goleiro de seleção brasileira. Rodado aí no mundo inteiro. Jogou pelo mundo todo. E jogou bem. Fernanda Maia. Faz de conta que você, a Suzane Werner, abriu o celular em Lisboa e de repente viu o maridão lá na noitada. Está discreta a foto? Não mostra nada de regular. Fernanda Maia. Qual a sua reação? Explica aí. Primeira coisa. Olho no olho. Olho no olho. Eu ia logo printar, dar um zoom na mãozinha dele na cintura da mulher. Que tem. Temos isso. Dar um zoom, ia printar, ia mandar para ele, ia mandar um ponto. Ele que tem que falar, não sou eu. Não ia perguntar nada, ele ia ter que me explicar aquela situação ali. Opa! Opa! Nota para análise. Nota para análise. Mais ou menos? Já sei então. Já sei. Nota para análise. Eu ia pegar todas as roupas do Juninho, ia jogar pela janela. Ia filmar e ia mandar para ele. Cortado. Isso já teve. Gostou? Até castigo maior. Manda ele fazer a sopa. A esposa do Didi fez isso. A Guiomar. Então. Guiomar. Picou tudo, jogou do prédio. O Didi apareceu no Botafogo só com a roupa do couro. Olha aqui, hoje o Vasco estreia na Libertadores. 9h45 da noite, hora do Rio, em Concepcion, lá no Chile. E nos treinos, Zé Ricardo manteve a equipe, aquela mesma que enfrentou o Flamengo. E a galera pode escalar do goleiro Martim Silva até o Paulinho, que é a grande revelação. Já que o Matheus Vital foi embora, ficou o Paulinho por ali. Gerson Canhotinha, quais são as chances do Vasco hoje? São todas as chances. E outra coisa, a galera de lá, chegou nos jornais, e tal. Quem é esse cara aqui? É o que é o armador? É Wagner. Vai ter uma marcação especial. É, mas não precisa. Wagner, senhor desgraçado, sai daí. E o treinador também elogiou o Evander. É. Para armar direito, são os dois armadores. Então, vamos arrumar o Vasco, porque, um detalhe, dá para ganhar? Dá. Dá para fazer o jogo aí, para não precisar nem esquentar a cabeça no segundo jogo? Dá. Nós estamos juntos nesse jogo. Logo mais à noite. E o jogo de volta vai ser na outra quarta-feira, dia 7, em São Januário. E aí, o Vasco tem que fazer, pelo menos, não tomar uma goleada hoje, né, Jussão? Tem que segurar, né? Ele tem de 1 a 0, é bom negócio. É, está bom. 1 a 0 está bom, é um jogo de 180 minutos, aquela história de 180. Então, hoje tem esse jogo. O Vasco entra tranquilo, o Vasco está bem. O Zé Ricardo encaixou bem no Vasco. Está lá, arrumando o time. Garotada, esse Evander, por exemplo, é bom jogador. Tem os moleques lá que estão querendo o jogo. Tinha uns que não queriam nada. E tem os moleques que querem jogar. Pô, os moleques para jogar e vai para dentro deles lá. Enquanto isso, a Universidade Concepción, lá do Chile, fez quatro contratações de jogadores que já vestiram a camisa da seleção. E o treinador, seu Bozan, está escondendo o time. Está escondendo o time. Ninguém sabe uma escalação desse ano de 2018 do Universidade. Lembrando que é um time de universidade mesmo. É o terceiro, mais popular do Chile. Não é um time tão querido lá, né? Com tantos torcedores. Um time que tem muita velocidade. O Vasco vai ter que segurar essa velocidade e talvez pensar aí num contra-ataque. O que eu espero hoje é ver um Paulinho Arisco, que contra o Flamengo a gente não viu muito, mas ele é. Agora, na pré-temporada, esse time do Universidade Concepción, que o Vasco vai encarar hoje, fez um jogo amistoso com o Boca Júnior, que é um time de tradição e ganhou. É. Então, Mas o Boca está mal, Zacar. Mas o Boca está passando um momento difícil. Mas quando entra em competição internacional, é time copeiro. É o caso do Grêmio e do Internacional. Queira ou não, são os times mais copeiros aqui do Brasil. Não é, Gerson? Você que hoje está grimista aí? É. Estou grimista. Ah, é verdade aqui. Mas eu sou de treino. Eu sou grimista ultimamente. Eu sou grimista porque o Grêmio é tricolor, cara. E eu sou tricolor em todo lugar, do Brasil. E fogão, e fogão no Rio. Sabe que alguns torcedores foram para lá, do Vasco? É a Vaz Mochila. O nego meteu o mochilão, pegou a estrada. Foi a pé. Foi a pé. Agora, Fernandinha, essa é para você, hein? Fazer. que Eza foi apresentado oficialmente no Botafogo e falou sobre a responsabilidade de jogar no time em que o pai dele torce. Olha só. Foi uma felicidade imensa de poder estar vindo com um maravilhoso como o Botafogo, de uma torcida maravilhosa. E eu vou ter uma cobrança maior porque eu tenho um pai que é doente, que é fanático e a gente vai ter sempre essa cobrança dele. Como eu falei do primo meu que eu tenho, que é bastante fanático também. Então, a família está tudo feliz. Eu estou muito feliz e muito motivado para fazer um grande trabalho aqui. Agora, se você analisar o currículo do Kiesa, ele é rodado para caramba. Ele não para em lugar nenhum, não, Fernanda? É, e a última boa fase dele foi em 2015. De lá para cá, ele não foi um jogador tão brilhante. Mas sabe o que pode parecer uma bobeira? Eu fico muito feliz em ver que o pai dele é botafoguense porque hoje o futebol é muito profissional. O primo dele também é. Os caras vêm, jogam como profissionais e vão embora. Às vezes, a maioria das vezes não sabem o tamanho da camisa, o peso da camisa que eles estão vestindo. E tendo um botafoguense em casa, ele vai ter um pouco de noção do que é o Botafogo. E pesou aí também o fato de o Anderson Barros estar no Botafogo e já levou o Kiesa para os lugares onde ele está trabalhando. Vitória, por exemplo. É, ele conhece bem o trabalho do Kiesa. Agora, o Botafogo está precisando daquele cara para substituir. Olha o pai dele lá. É, o pai todo fez. Todo orgulhoso. Olha lá. O senhor cadê, Zalvi, viste essa casa. É o Kiesão, é o Kiesão, o pai dele. Olha lá, o Kiesão, é o seu Kiesão. O seu Kiesão, o pai do Kiesa, falou que é o dia mais feliz da vida dele, ver o filho dele vestindo a camisa do Botafogo, que ele é botafoguense fanático. Isso é importante para o clube. Agora, o Botafogo está conversando já com o Gatito Fernandes para renovar o contrato. O Jefferson já falou que vai parar nessa temporada e, consequentemente, há quem garanta que o Gatito assume o gol do Botafogo antes de o Jefferson parar, Gilson. Mas ele estava bem para caramba, né, Zé? Estava, estava. Parrando para caramba. A lesão aí. A lesão atrapalhou, mas o Jefferson, infelizmente, não voltou bem. A gente tem que reconhecer. E ele mesmo reconheceu isso? Ele mesmo reconhece que ele não está legal. Ele, pô, tomou um gol aí, tem tomado uns gols meio esquisitos, que ele não tomaria normalmente na boa casa. Agora, olha aí, o Carnaval está chegando, mas já tem blocos agitando as ruas do Rio. No fim de semana, uma fantasia chamou a atenção e fez sucesso na internet. O cara se fantasiou de Alex Muralha. Olha lá. Só não foi vaiado, não. Hoje é... Olha só. Com a mão de alface. Com a mão de alface, é ela. Ai, coitadinho do Muralha. E tem o frango do outro lado. O lado do frango, o outro alface. Só faltava a maionese pendurada aqui. É, maionese. Mas olha aqui, o Muralha já está no Japão, num time da segunda divisão. E reinicia a vida dele. Alguma coisa aconteceu com ele. Mas ele merecia um lugar melhor. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Mas aqui no Brasil não queimou o filme dele? Segunda divisão de onde? No Japão. Está de brincadeira. Eu vou fazer o que da vida? É o que tem, meu querido. Mas ele merecia um lugar melhor. Segunda divisão do Japão, é um ativo. Para com isso. Olha aqui, você já sabe que o Fluminense aceitou a proposta do Flamengo pelo Henrique Dourado. O jogador deve assinar até o final da semana e a multa recisória era de cerca de 18 milhões de reais. Vai ser parcelada. O atacante foi o artilheiro do último brasileiro ao lado do Jô, hein? Então é um cara que está valorizado. A maioria dos gols de pênalti, sim. Mas ele não perdeu nenhum. Ele fez 11 gols de pênalti e 34 gols no ano. Ele foi o artilheiro do Brasil no ano passado, além de ter sido ao lado do Jô, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Dizem ainda, não está confirmado, que esses 18 milhões não serão tão 18 milhões assim. Caiu um pouquinho por conta desse desespero que eu falei um pouco mais do Fluminense. Lembrando que um pouco desse dinheiro é do Mirassol, que detém um pouco dos direitos do Henrique Dourado. É. o Mirassol tem aquele famoso pedacinho. É o pedacinho do Mirassol. Me dá meu pedacinho que eu já entrei com o pão. E é um pedação do Mirassol. Agora tem tricolor aí dizendo que ele vai perder pênalti no Flamengo. É para secar, Gerson? O cara fala isso? Não, não é para secar, não. Primeiro que ele fez muito pelo Fluminense. Se pênalti ou não pênalti, mas ele fez muito. Ele é um bom atacante, um bom centroavante. Ele dá trabalho a qualquer zaga. Então, não ficou no Fluminense, infelizmente. É. Mas... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas ele, pelo menos, é um bom jogador que ficou no Rio. É. Porque se fosse mais um para sair, esse futebol carioca que hoje já é pré-temporada, que já não se joga mais o campeonato carioca no estado do Rio de Janeiro, agora lá em Brasília, daqui a pouco, qual é? É Ceará, é Belém do Pará. Domingo, Flamengo joga em Brasília. E tal. Flamengo não é uma beleza isso. Olha aqui, galera, vou pedir o intervalo comercial. Vai, você. Peço o break. O Gerson balança. Vai, Dourado. Vai lá. Olha o toque, sutil. Aê. É bom. Não dá mais nada. Obrigado, Gerson. Um beijo. Valeu. Amanhã, depois da Isabel e Benito, a gente tem novo encontro. Tchau, tchau. Boa tarde. Temos aqui. Música